Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual o anime. Bom vídeo. Não, hoje não tem nada pra fazer. Tô cansado hoje. Eu não sei o que fazer, na verdade. A Hinami tá aí? Não, ela saiu com o meu estilo de vida. Meu Deus! Eu queria ler livro com ela. Não, não, ela... Ela tá falando que quer, quer. Ela parou. Ela tá com o meu estilo de vida. Ah, que vacilo. Eu vou pegar alguns livros. Ah, tá. Mas eu tenho um monte. Eu tenho uma coleção inteira de livros. Mas tem que ser os livros que ela gosta de ler também, né? Ah, mas ela com certeza vai gostar de ler aqueles livros. Todo mundo gosta de ler aqueles livros. Ah, tá, tá bom. Quer café? Quero. Vai. Me dá. Ah, peraí aqui. Hum? É... Eu tenho dois ingressos aqui. Pra um parque. Mas é um parque diferente. E eu quero saber se tu quer ir comigo. Como forma de desculpa pelo que aconteceu. Eu tô esquecendo tudo o que aconteceu lá naquele parque. Tá, buguei minha cabeça. Você tá me chamando pra sair? Como, amigos? Ah, tá. É, claro, como, amigo. Mas você tá me chamando pra sair? Ah, é... Desculpa. A ogro... De coração... A ogro de coração... De pedra... Está... Amolecendo! Não, não está. Tá, mas me fala sobre esse parque. Como assim, é um parque diferente? Eu quero ir sim. É... É um parque de dinossauros. Quê? Isso mesmo. Como... Como assim, é um parque de dinossauros? É sério, olha aí o ingresso. Dinossauros gigantes feitos de robôs que parecem ser de verdade. Que? Visita única na cidade. Ou vai ou vai? Não, claro! Se tu não for, eu vou lá. Não, eu vou sim! Dinossauro! Mãe, que viagem é essa? Dinossauros gigantes, robôs que parecem de verdade. Sim. Aí chega lá, é um robôzinho pequenininho, assim, sabe? Olha aí, desligante. Deve ser maior que tu. É. Ah, mas isso... Se fosse pequenininho, você é do teu tamanho. Vai, lá vai o Iname, então. Lá vai o Iname. Já começou o pequenininho? Tá bom. Vamos o Iname. Eu lavo ela. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô. Eu vou... Eu vou botar o desingresso comigo, então. Eu quero isso sim. Você pode fechar o perfetor. Vai fechar? Você deve fechar o perfetor, gente. Ah, tá, dá esse aqui. Não, mas... Fala assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, por contar ou isso. Você fala ali pros caras que estão ali, ó. Chega e você fala assim, ó. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Corre, gente! Aí você vai, você vai, você vai. Milagre que vocês não te ouviram gritando. Não, não, não. Não, gente, não tá pegando fogo ainda não, tá? Ela vai ligar a cozinha lá, aí vocês melhoram embora daqui. Que atoca na cozinha, pelo amor de Deus. Ai, aquele dia tu comeu a minha sorte e gostou. Eu nunca comi torta, Robista? Tá sonhando? Comeu? Não, tu comeu. Na onda da emoção de ter uma torta, você comeu e falou que estava muito boa. Só cuspiu depois que viu que era uma torta mesmo. É, né? Tá doida a cabeça. Mas, ó. Em que horas cabe esse parque? Ele fica aberto um dia inteiro, só que de noite, depois, pouco depois de fechar aqui o café, é a última sessão. Daí dá pra um tempo. Ah, entendi, entendi, entendi. Mas, ó, vocês vão fechar mais cedo. Não sei se não vier mais ninguém. Acho que não vai vir mais ninguém. Acho que não, quer ver, não vai vir mais ninguém. Só tem aqueles... Então, você pega a plaquinha e vira e deixa eu fechar. Pronto. Pronto. Agora, quem passa... Não, né? Fala que ele estava limpando. Ah, tá. Mas já esperar o pessoal tomar café dele ali. Aí, nós pode ir pra esse parque doido aí da doideira aí. Não sei. Tá bom, então. Aí, toca, pronto. É só isso. Agora, seguir as instruções e não sair do carrinho. Ele falou que não pode sair do carrinho até acabar tudo. É, porque... Mas, enfim. Você entendeu, né? Vai lá na frente, vai lá. Eu vou ir, aí você vem atrás. Tá bom? Vamos lá. Sim. Vem atrás, porque eu tô com medo. Mesmo que você não roubou esse aqui, eu tenho medo. Que bichinho que eu... Foi! Foi! Uhul! Vambora! Tá indo. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Deixa eu dar uma segurada no meu carrinho aqui pra você chegar perto de mim. Eu já tô... Eu já tô indo já. Atrás de você. Porque... Não sei quanto aconteceu, mas você passou na minha frente. Nossa, eu passei do ladinho dele! O tamanho desse dinossauro! Nossa! Tem dinossauro Rex na direita! Sim! Nossa! É muito gigante! O tamanho deles! Parece de verdade mesmo! Nossa! É muito... Tem moto ali! Olha! O tamanhão dele! Eu tô indo... Que bonito! Eu já tô te alcançando, Toco! Nossa, outra aqui! Você tá alcançando? Tô! Nossa! Só tem dinossaurão aqui! E mal começou o parque! Tem dinossauro muito grande! Uhum! Tô indo! Meu Deus! O quê? Aquela, parece uma girafa! Então, esse que eu tô falando! Os brancassauros! É que ele tá passando bem devagarzinho, pra eu ver bem os dinossauros! Nossa! Tem uma parte que ele é bem divulgada! Tô indo! Você vai bater em mim! Você vai bater em mim! O carinho tá voltando! Não sei, mas eu vou tentar parar ele pra frente! Aí, empurrei! Ah, obrigada! É! Nossa! Olha o tamanho! Uh! Eu dei dinossauro de perto! Dá muito medo! Meu Deus! Que grande! Nossa! Ele é maior que é na aula! É! Você vai... Bem que é... É, mas conforme na história, eles não eram carnívoros! Então, eles não iam comer nós aqui! É! Nossa! O tamanho da boca dele! Eu tô com medo! Tô indo! Meu Deus! Vem logo! Tô indo embora! Nossa Senhora! Esse parque é muito legal! Uh! Nossa! Acho que foi o melhor parque que eu já fui na minha vida! De nada! Obrigado! Nossa! Eu bati... Pum! Vai! Vai! Nossa! Olha! Tem mais deles aqui! Oi? Pensar que tu não queria... Ah! Eu achei que ia ser um robôzinho, porque eu diria... Uma paia! Mas, nossa! Parece, tipo, um parque mesmo! Igual no filme, sabe? Sim! Nossa! Que louco! Gostei, gostei! Será que vai ter mais? Acho que... Eu não sei se não tá acabando, porque tá muito devagar! Não, acho que não tá acabando não, mas será que vai ter mais, tipo... Que tem o Velociraptor... Tem o... Ah, eu acho que vai! O Galimus, alguma coisa assim, que é outro tipo de dinossauro! Aquele que abre e taca veneno, se não me engano, acho que é ele, eu não sei! Sim, sim, eu sei, claro! Ah, mas tem um monte... Tem, acho que mais dinossauros ainda, que eu vi lá no papelzinho, Mas não tá vendo... Olha, eles sentaram! Que bonitinho! Que bonitinho! Mais bonito que tu! Hum! Olha quem fala! Parece que nunca se olhou no espelho! É, eu sou linda! É, 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 é linda! É linda, é linda! Ó! Que bom que eu concordo! Sim, concordo! Nossa, tem mais! Nossa, esse grandão tem bastante! Acho que é o que mais tem no parque! É, esses robôs estão todos preguiçosos, parece que tu! É, eu não sou preguiçoso não! Olha só! Uh, que dinossauro é esse, será? Não dá pra ver direito, eles estão deitados lá, ó! Tô na maciota, deitadinho lá, ó! Eu não sei o que dinossauro é! Mas não sei não, mas eles estão deitadinhos! Nossa, que legal! É, parece que tu é preguiçoso! Mas eu trabalho! É, eu trabalho sim! Você vai lá e toma café! Eu ajudo! Não, tu não ajuda! Na última vez que tu ajudou, tu quebrou os copos! Mas eu tentei ajudar! Porque vale a intenção! Não, se tu quebra tudo! Não, mas valeu a intenção, para! Eu acho que agora o parque tá acabando! Também acho! Nossa, mas é muito grande esse parque, muito legal! É muito grande! Nossa, olha, eles estão dormindo! Nossa, os robôs até dormem! Ô, louco! Ó, voltou! Ah, o que o Jorçano já viu lá no começo? Não vimos não! É, tem um Jorçano morto ali! O que? O robô tá com defeito! Meu Deus! Ô, louco! Tem que avisar! Para os caras virem arrumar ele! Tem mesmo! Deve ter acabado a pilha! E lá, o que que eles usam? Imagina se um dia esses robôs se voltam e dominam toda a cidade! Cê é louco! Eu não saio de casa nunca! Tu já não sai? Ah, mas daí eu não saio de vez! Imagina sair na rua e tem um tiranossauro rex lá no banco lá! Pelo amor de Deus! Eu não vou com medo de um tiranossauro! Tiranossauro rex! Ele abre a boca e te come inteiro! Nossa! Olha esses dinossaurãos doidos! Meu Deus! Que louco! Ô, louco! Ô, louco! Ah, agora vai poder sair do carrinho ali, ó! E curte! Sim! Deu na parede a pé! Nossa! Vai passar do ladinho! O dinossauro andando! Nossa! Agora eu tô ficando com medo! Nossa! Vem cá! Vem! Nossa! Eu tô com medo! Vem, toca! Meu Deus! Vem! Vem! Tem um porco ali no meio! Tá tendo um pouquinho! Ou não, é roubou! Roubou, não come! Eu acho! Vai que eles comem! Vai que eles são inteligentes pra fazer todas essas coisas! Nossa! Eu não acredito! Vai passar do ladinho do dinossaurão desse! Vem! Ui! Opa! Vem! Vem! Sobe aqui a escada! Nossa! O tamanho do dinossauro! Meu Deus! Ele é muito grande! O bichinho... É! Eu também quero ir no meio! Será que eu posso ir no meio deles lá também? Ó! O velhinho, ele falou que pode! Eu tô com medo! Tinha um protesto! Eles não iam atacar... Ah! Ué! Tira o afato! Tira o afato! Tira o afato! Ah! Tira! 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 Ah! Tira o afato! Ah! Tira o dinossauro! Sei lá! Que legal! Nossa! Não! Olha ele deitou! Olha o louco! Ele deitou? Meu Deus! Nossa! Olha! Ah! Aqui vai! Vai! Vai pro Twitter! Vai! Deu! Pronto! Uhul! Que maneiro! Nossa! Foi o melhor parceiro da minha vida! Nossa! Eu falei que a pata dele era do meu tamanho? Falei! Olha! Olha isso aqui! Meu Deus! É o tamanho da tua cabeça! É de tão grande que essa cabeça é! Diasauro! Come ela! Come ela! Pode comer! Pode comer! Não vai fazer falta! Pode comer! Pode comer! Pode levar! Pode levar! Ainda não tem ingresso? É! Ah! Mas foi legal! Nossa! Foi muito divertido! Foi mesmo! Nossa! Vem cá! Oi! Oi! Foi divertidaço! Hum! Pera aí! Toca! Ai! O que que você tá fazendo aí? Ah, eu fui dar carinho de um só Ah, tá Carinho não roubou Carinho não roubou Carinho não roubou Muito bonito Eu me diverti pra um caramba Eu achei que hoje esse é o dia mais tedioso da minha vida Mas na verdade foi o dia mais legal da minha vida De nada Foi muito legal Ei, será que não tem mais coisa pra cá? Acho que não Tem um banquinho ali Tem um banquinho? Mas a gente nem dá pra sentar Aqui é só um banquinho de efeito Esse parque aqui é um banquinho de efeito Mas foi muito legal Eu posso te dar essa roupa pra você? Pro cara pedir desculpa Que eu fiz lá no parque Eu não sabia que, entendeu? Ah, tá Tá bom Você quer essa roupa? Porque 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 Eu realmente gosto de você Então eu aceito Aceito essa roupa Uma flor de pedido De De namoro Oi? Ah, nada Eu não falei nada Ai meu Deus O que eu tô falando? Tio Tio Legenda Adriana Zanotto